Música Nessa aula vamos entender como o meu corpo queimou gordura, produziu músculo ao mesmo tempo E diminuindo os carboidratos, porque dizem que eu teria que consumir muitos carboidratos Para ter a síntese da proteína e ganhar massa muscular E como meu corpo fez tudo isso sem eu consumir tantos carboidratos? Ele começou em vez de usar a glicose, usar a insulina para metabolizar todo o processo metabólico do meu corpo A glicose, ele começou a usar a gordura Lembra que nós falamos sobre a mudança do glicídico para o lipídico? Pois é, esse é o segredo É assim que você consegue emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo Eu estou aqui para provar que isso é a verdade Não é só evidências científicas, mas eu sou a experiência disso Quando você muda o processo de glicídico, que é a glicose O excesso de glicose no sangue como fonte de energia Para o processo lipídico Você consegue fazer com que seu corpo queime gorduras E ainda você ganhe massa muscular Mas tudo isso é associado a Meus amores, hoje sexta-feira tirei um tempinho para cuidar da minha casa Sempre assim, cuidar da minha casa, cuidar de mim, cuidar do meu esposo E ficar um pouco com ele, ver um filme, fazer outras coisas E aí gente, fiz 100 flexões, divididos Fiz 30, 20, 20, depois 15 E fui dificultando mais, sabe? Em vez de ir rápido na flexão, porque o mais lento, menos quantidade Até bater 100 flexões Só que eu não perdi o costume Pois é, hoje eu não fiz treinos, fiz flexão Mas as flexões aí são 100, não deixa de ser 100 flexões Mas não é aquele treino disciplinado que eu tenho toda semana Amanhã eu vou correr e dar tiro Então assim, é a gente ter tempo para tudo Porque nós temos 24 horas Claro, nós passamos boa parte dormindo Mas existe planejamento para isso Para que possamos encaixar tudo na nossa vida Trabalho, família, cuidar de nós Cuidado pessoal Tudo de uma forma estratégica Oi, pessoas incríveis Vamos que vamos, gente Começar a semana Vocês aqui do treinamento sabem como é que funciona A questão da fisiologia do corpo humano Por que eu faço exercício de audificidade na segunda-feira Exatamente para queimar a glicose no final de semana E para começar já a queimar a glicogênio Para entrar naquela estratégia 6x1 Então eu estou usando aqui a estratégia 6x1 E olha só, água, água Para liberar glicogênio Essa glicose que fica em nosso corpo E também as toxinas Então vamos tomar água Fiz agora um circuito rápido de 3 exercícios Mais meu treino de pernas Toda segunda-feira eu pego um pouco mais pesado Mais pesado Por dois motivos Primeiro para me tirar da zona de conforto Do final de semana Depois é para usar já aquela estratégia 6x1 Que é quando meu corpo começa a utilizar a glicose E glicogênio E aí começa a queimar gordura Então, gente, olha só Por que eu me motivo a fazer um exercício de alta intensidade Em plena segunda-feira E é assim desde o início Por quê? Exatamente por causa dos conhecimentos Então, meus amores Cada um com o seu objetivo Cada um com o seu objetivo Com as suas tarefas Olha só No primeiro momento aqui Vou baixar a retenção de líquido Glicogênio É retenção de líquido É retenção de líquido por causa do final de semana Carboidratos Açúculos ajudam muito nessa questão de reter líquido Então, tomo a quantidade adequada de água Vou fazer meu jejum E vou fazer a minha alimentação E lembrando, gente Isso aqui é uma pitada O que vai funcionar mesmo Que é a chave É a alimentação Então, a alimentação Ela tem que estar muito bem organizada Baseada no objetivo de cada um de vocês Então, para resumir Não adianta eu ir para a academia Ou fazer exercício em casa Simplesmente para falar Ah, fiz exercício Pratiquei exercício Sem saber o que está acontecendo Quais são as respostas fisiológicas do corpo Até mesmo para elaborar a estratégia na alimentação É importante saber o que está acontecendo O que eu estou queimando aqui Gordura, glicogênio, retenção de líquido Em que fase está o meu corpo É muito importante para que Possamos organizar a nossa alimentação E aí, no final da semana No domingo de manhã Analisar as métricas Referente a todo esse planejamento Que nós executamos durante a semana E aí, no final da 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 semana